Seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Se inscreva em meu canal, acione o sininho para você receber os meus novos vídeos. E este vídeo é para você treinar e aprender a tabuada do 10. Então, repita comigo. 10 vezes 1 igual 10. 10 vezes 2 igual 20. 10 vezes 3 igual 30. 10 vezes 4 igual 40. 10 vezes 5 igual 50. 10 vezes 6 igual 60. 10 vezes 7 igual 70. 10 vezes 8 igual 80. 10 vezes 9 igual 90. 10 vezes 10 igual 100. Vamos recapitular. Repita comigo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 igual 20. 10 vezes 10 vezes 10 igual 30. 10 vezes 6 igual 60, 10 vezes 7 igual 70, 10 vezes 8 igual 80, 10 vezes 9 igual 90, 10 vezes 10 igual 100, agora só você, 10 vezes 1 igual, 10 vezes 2 igual, 10 vezes 3 igual, 10 vezes 4 igual, 10 vezes 5 igual, 10 vezes 6 igual, 10 vezes 7 igual, 10 vezes 8 igual, 10 vezes 9 igual, 10 vezes 10 igual, 10 igual, se você acertou todas, parabéns, se você não acertou todas, tente de novo, você é inteligente e vai conseguir, confie em você mesmo, nunca desista, e parabéns pelo seu esforço, gostaria de agradecer muito a sua atenção, se inscreva em meu canal, compartilhe o vídeo, fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo.